Eu acho que a moça é muito legal assim. Na minha opinião é essa aqui. Eu quero a boa, cara, né? Atemporal 2. As Injustiçadas. Não consigo te esquecer. Não tem muita moça, bicho. É muita música. Não, eu tô falando, tu ficou muita moça fora. A gente, por exemplo, bota tudo de novo, bota tal moça. Rapaz, e agora? Não, bota tudo de novo, né? Acho que o Berg gravou, né, cara? Tem muita moça, né? Tem muita moça. Muita moça. Dá outro DVD. É muita moça. E que todo mundo vai cantar. Não é coisa que todo mundo conhece. Só que tinha tanta música boa que não dava tempo de trabalhar tudo. Aquela, porque tocou, né? Mas já entrou no DVD 3, né? Entrou, entrou. Essa música pra mim é a mais bonita que a Silvânia canta. É bonitão, né? É uma versão de uma música de Dorama. Eu acho a moça mais muito legal assim, na minha opinião é essa aqui. É. É. Não é? Já faz tempo que esse meu coração tá batendo. Seu jeito sem graça e até meu violão não mais toca a canção daquelas que a gente tocava. Não é minha, não? Esqueceram de nós. Essa música é do Minilá de Alagoas. Gente fina, eles. Junto o mesmo dele. Alberto Germano. Alberto Germano. Você e das marcas. Pra mim a música é mais legal assim. O que mais faz do ver é saber que eu tenho que dizer que eu ainda te amo. Essa música era linda, velho. Era a que mais tocava no DVD 3. Te quero demais. Essa música é maravilhosa. Não posso te ver longe assim. O nome dele? Alberto Germano. O nome dele é Alberto Germano, né? Em mim há coisas que... Pra mim essa música é melhor. Quando o DVD lançou é mais tocava. Pra mim é assim. Você compõe a melhor da calcinha, que é a manchete. Eu gosto dessa música. Eu falo isso aí. Aí tipo outras pessoas. Não, pra mim é... Aí diz mágica. Outros diz... Manchete pra mim é foda. Manchete é muito bonita também. Tinha uma época que não tocava que eu sempre... Hoje à noite é um canhão, né? Pro show de noite. Ah, noite. Hoje eu já enjoei. Toca tanto que enjoei. Mas é muito bonita. É porque ele nunca... Sabia que nunca teve um show que a calcinha não tocasse essa música? Eu acompanho na brancinha. Eu vou pra show direto. A manchete tinha uma época que eu não tocava. Eu ficava... Volta a tocar a manchete, cara. A manchete é bom demais. Mas essa hoje à noite é impressionante. É muito boa a música. Eles não ficam sem tocar ela, né? É o maior sucesso da calcinha preta essa música, né? Eu acho que... Aqui no Nordeste, assim. Eu acho que o povo canta assim, todo mundo. Acho que sim. É. Essa é loucura. Nos barzinhos, o pessoal que eu quero recantar a calcinha. Porque é um tom mais baixo pros cantor cantar. Eu quero cantar a noite. Aí os caras acham mais fácil. Não, aquela da calcinha é fácil de... Hoje à noite, eu gosto muito de hoje à noite. Massa, cara. Ó, meu irmão. Quero primeiramente agradecer a sua presença aqui hoje no Nordcast. Foi um episódio muito bom. A gente conseguiu botar muitas histórias legais. Prazer é meu estar aqui, né? Você é um cara muito... Gente boa, né? Uma vibe muito boa. Espero que você volte aqui depois, cara. Eu queria fazer depois, sabe o quê? Uma mesa contigo e o Beto Caju. Seja dois juntos, ia ser... Ser massa. Ia ser um episódio louco, hein? Vamos embora, vai. Mas vocês vão estar aqui em outubro? Era macio, gente. Todinho, cara. Faz... No show da calcinha, tá falando? É, porque tem uma temporal, né? Não sei. Acho que não. Agora no Recife, eu vou. No Recife, eu vou pra lá. Vou estar lá. Se o Beto estiver por lá, eu chamo vocês pro instituto lá de Caruaru. Pronto, Massa. A gente vai. Chama e fala, é... Se o Beto for pra lá, estiver por lá... Vou dar o toque aí. É mais fácil. Ele pode ir pra lá com um pouco, com o Marquinho, também comigo. A gente pode fazer essa... Pronto, uma mesa, hein? Tu, Marquinhos, Beto. E se eu arrumar, eu arrumei pra frente. Eu boto o Edu. Pô, vai ser massa, né? Mas ia requebrar a internet com essa mesa, viu? Era muita história, cara. Era um contando uns pôr de um do outro. Vixe. Bota o Ivo em casa, caseiro, o Ivo. Mas ele vai e tu disse que ele não vai, que ele é caseiro? Vai, não. Ele vai? Vai, vai. Ah, então vou chamar. Ele mora lá? Mora lá, porque ele casa. Então, pronto, tá feito o convite, viu? Tem muita música com o Ivo, macho. É muita música, muita música. A maioria da minha música é com ele. Depois é com o Beto. Eu vi aqui essa que ele chamei, me envolviu. É muita música, me diga. Tem alguma música que é só do Ivo, que é sucesso? Ou ele só acompanha em parceria contigo? Não. Ele tem... Acho que é aquela última música do... Do Calypso com o Reginaldo Roça dele. Que massa, velho. Dele e do meu outro irmão, o Wallace Lima. Essa música é bem legal também. Calypso e Reginaldo Roça, né? Dele. Mas ele, antes de compor comigo, ele já fazia música. Tinha música gravada com o meu tio, com o Leonardo, né? E aí você vê, linda essa música dele, me dá um beijo. Desse jeito eu ainda acabo louco. Leonardo Sullivan. Tanto espaço disso, Chiminha, que essa música é estourada no Belém até hoje. Chiminha que fala pra mim, E aí você vê, me dá um beijo. E não sei do que... Amor, pode ser capaz. Não tô... Amor, pode ser capaz. Maior. Não sei do que... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pensamento. Aí, aí. Aí. Hum. E aí você vem e me dá um beijo. Olha a linda a música dele. Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco. Eu não sei se no meu peito cabe mais. E nem sei do que esse amor pode ser capaz. Mas gravou o Leonardo sobre o meu gravou na época. Chiminha disse que até hoje essa música toca lá. O povo tudo é gravando, amor. Que massa. Tô aí, o Ivo. Que massa. Bora, Ivo, o Ivo. Você tá convidado, viu, cara? Caseiro, rapaz. Caseiro é ele. Bora, compor o Ivo. Ele não viaja, né? O mundo é o maior sacrifício pra ele fazer de casa. Eu fiquei... Depois de um tempo assim, assim, de eu acertar, também fiquei muito em casa mesmo, assim, também. Pô, eu adoro assim. Eu nem tenho 30 ainda, cara. Eu gosto de ficar em casa. É, eu sempre fui assim também, velho. Pô, depois eu comecei a jogar FIFA também. Eu adoro FIFA. Fico em casa, fico compondo violão assim. No meu escritório, os violão. Eu nem me casa. Aí comprei uma telona pra mim, assim. De OLED, né? Pra ver o bonequinho bem bonitinho. Aí eu fico jogando FIFA, compondo. Botou um home theater? Aí, não, a televisão é um som massa. OLED, né? Isso aí, a televisão. Aí eu sou colecionador do perfume, né? E é? Eu boto perfume lá e pego, dou um cheirinho do perfume, fico compondo e jogando fifinha. Que particularidade, cara. O cheiro do perfume. O ser humano é uma coisa muito complexa mesmo. Eu adoro perfume. E o perfume pra caramba. O cara botar um perfume pra jogar videogame. É massa. Eu boto o mais caro que eu tenho, boto ele e vou jogar, e vou dormir. Sensacional. A mulher chegou, né? Gosto. Você é meu marido cheiroso. Eu digo aê. Gosto. 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 Obrigado.